Aplausos Aplausos o és o O Lorenzo angober . Tchau, 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 tchau. Tchau. Bom dia, senhor. Bom dia. O primeiro candidato já chegou. Tá buzinando por quê, seu merda do cacete? Só pode ser coisa de... Você sabe, né? Não. Só pode ser coisa de preto. Preto, né? Sim. Preto! Sim. Só pode ser coisa de preto, né? Preto! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.